Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Espero que sim! Sou Márcio Oliveira, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. Hoje eu tenho uma dica muito útil e bem rápida para você que está com problema na hora de conectar o Bluetooth do teu celular com qualquer outro dispositivo, seja uma caixinha de som, seja um relógio, seja qualquer dispositivo. Você não consegue fazer essa conexão, só fica lá conectando, conectando e por fim não conecta. Brother, vem comigo que eu vou mostrar para você o que você deve fazer agora. Olha só, você vai arrastar para baixo aí e vai procurar lá o íncone do Bluetooth do teu smartphone e vai clicar e segurar sobre o íncone do Bluetooth. Clicou, beleza! Você é redirecionado aqui para os dispositivos conectados para essa página aqui. Daí você vai até o dispositivo que não quer se conectar. Como por exemplo, esse dispositivo meu aqui, não quer conectar. Ele fica ali em processo de conexão, só que não conecta, só fica conectando e volta. O que eu devo fazer? Olha só o segredinho. Você vai até a engrenagem desse dispositivo aí e aqui você vai clicar em esquecer esse dispositivo aqui. Para outros smartphones está desaparear. Uma dessas duas opções você vai encontrar aí, esquecer ou desaparear. Você vai clicar ali em esquecer, depois em esquecer o dispositivo e agora aqui nessa página você vai fazer uma nova busca pelo dispositivo ali, ou seja, para a sua caixinha, para o seu relógio que não quer conectar. Então para muitos celulares às vezes está um pouquinho diferente essa página aqui. Aqui por exemplo, olha só, tem parear o novo dispositivo. Então eu clico ali, ele vai começar a parear o novo dispositivo. E ele já vai encontrar ali, daí eu clico sobre o dispositivo que eu queria e ele vai conseguir fazer a conexão aí de boa, sem problema. Acabou o problema. Para outros smartphones, às vezes não é igual essa tela que você está vendo aí. Então o que você vai ter que fazer? Às vezes você tem que desativar o Bluetooth e ativar o Bluetooth novamente. E sempre, é claro, fazer a procura pelo dispositivo que a gente acabou de esquecer ali, sabe? De esparear ele. Então você faz uma procura por ele aí, ele vai aparecer aí na lista de dispositivos disponíveis agora. Daí é só você fazer a conexão. E boa, brother. Corre para o abraço e seja feliz e curte lá teu dispositivo conectado com o Bluetooth aqui do teu smartphone. Pessoal, estou indo nessa, espero é claro que eu tenha te ajudado. Se te ajudei, deixa aquele like para me ajudar também, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amanhã às 19 horas, estarei aqui de volta. Se é novo por aqui, me segue aí, seja feliz. Até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí